A paz de Deus a todos Nem menos por bem materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle e tudo é dEle Jó, você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer, eu vou adorar Simplesmente adorar, eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória, a Ele a honra E o louvor Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bem materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle e tudo é dEle Jó, você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer, eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a glória A Ele a honra E o louvor A Ele a glória 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 Pra sempre Amém Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a glória A Ele a honra E o louvor Me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor A Ele seja dado o louvor Amém Glória a Deus, aleluia Fiquem todos com Deus Se inscreva no canal se você chegou até aqui Deixe seu joinha que vai me ajudar bastante Vamos adorar, não precisamos ser cantor E sim adorador